2023 era pra ser o ano dos survival horrors, com os lançamentos que a gente teve recentemente, incluindo eles Resident Evil 4 Remake, mas aparentemente eu posso trocar essa palavra pra o ano dos jogos de luta, porque só nesse ano a gente já teve confirmado Street Fighter 6, Seiken 8 e, pra surpresa de ninguém, um novo Mortal Kombat com um trailer incrível. Então, querendo ou não, a gente já pode confirmar que a gente vai ter um ano aí recheado pra quem gosta de joguinho de sentar bolacho nos outros. Olá, caso você não me conheça, eu sou o Ruivão, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui na taverna ou em mais um TDR Review, a série de reviews que eu faço de jogos que eu venho jogando no... por aí. E esse jogo aqui que eu vim falar hoje é um jogo que ele tem a ver com o meu passado, que eu vou linkar ele com vocês agora com o futuro. Street Fighter Ha, ha, ha! Se não me engano, um dos primeiros jogos de luta que eu joguei na minha vida foi Street Fighter. E de longe, um dos que eu mais gostei. Os personagens são cativantes, a maioria deles são extremamente legais e icônicos, querendo ou não, ao ponto de eu ter até uma cópia do Street Fighter 4 pro Xbox 360, tem a versão dela física original. E a versão do Street Fighter 5 pro PC, mas eu achei essa versão meio merda. Mas eu sou um jogador casual, quem que sou eu pra falar alguma coisa? A realidade é, eu sempre joguei desses jogos de luta, mas nunca fui um jogador extreme, um jogador que joga nessa parte competitiva. Sempre gostei da parte casual, justamente de dar, sentar as bolachas e jogar uns poderzinhos nos outros. É legal, não é à toa que eu jogo Valoran. Então quando foi anunciado um novo Street Fighter, e claro né, com as imagens que a gente já tinha visto, tanto do Ryu, tanto do Luke, que é um novo personagem. Sim, eu fiquei com uma polguinha atrás da orelha, só que eu não queria dar o braço a torcer, porque eu, pá, o Street Fighter 5 pra mim tinha sido meio meh, não tinha sido um jogo interessante, então não tava dando tanta bola pro Street Fighter 6. Até porque ele teve esse marketing maravilhoso com essa logo, que parece que foi uma logo que foi tirada direto de um banco de imagens da Adobe, sabe? Pra no final os caras provarem que essa logo realmente é bonita. E, confirmando, essa logo no início era só um teaser. A Capcom soube trabalhar bem com isso. Mas aí, vindo pro Street Fighter 6, eles apresentaram uma coisa que foi o que meio que já chamou a minha atenção, que tinha sido o modo de criação de personagem, e o modo onde a gente vai ter um personagem e um mundo dentro do Street Fighter. É uma coisa que pode parecer uma coisa meio Mortal Kombat, Shaolin Monks, mas é uma coisa que a gente nunca teve em Street Fighter, e me chamou a atenção. E, querendo ou não, me deu a oportunidade e também a curiosidade de testar a demo que tá de Street Fighter 6. E, meus amigos, eu acho que a Capcom vendeu o jogo. Ó, ele vai dar Drive Impact, ó. Se liga. Que que eu falei? Primeiro que se a gente, você olhar o Hub, a gente já tem os três modos e também o clássico, que é o modo de versus arcade, que provavelmente vai ter a história dos personagens. E também o Fighting Hub, que infelizmente eu não consegui testar, porque eu perdi a beta aberta desse negócio. E, assim, eu acho que eu não vou poder comentar. Ou chamo o Afro pra comentar, né? Manda aí, Afro. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Afro. E, antes de tudo, gostaria de agradecer o Ruivão aí pelo convite. Fiquei muito feliz em ele me chamar pra participar aqui. Tamo junto, Ruivão. Sou seu fã. Então, bora lá. Minha experiência com beta de Street Fighter 6. Acho que a primeira coisa que tem que ser pontuada é que o beta de Street Fighter 6 tá um absurdo. Inclusive, eu prefiro o beta de Street Fighter 6 que o Street Fighter 5 como um todo. É o melhor jogo de luta que eu já joguei. Não tem jeito. Não sou só eu que penso isso, inclusive. Acho que muita gente dentro da FGC partilha dessa opinião. E o beta de Street Fighter 6 é muito, muito, muito bom. E é surpreendente em alguns aspectos. A parte que eu mais gostei do beta de Street 6, com toda certeza, é o online. E a forma com que a Capcom traz todo o carinho e tudo que a gente sentiu falta durante o Street Fighter 5, no seu lançamento e durante a sua vida útil. A conexão do beta de Street 6 é, literalmente, a melhor coisa que eu já experienciei. Eu consegui jogar com gente do... quase que do mundo todo. Eu acho que eu só não joguei com gente da Ásia. Joguei com um amigo da Europa. Joguei com gente do Chile. Joguei com gente da América Latina inteira. E também com os meus amigos. Que, inclusive, era um problema no Street Fighter 5. Eu não consegui jogar com alguns amigos de algumas regiões, porque o jogo simplesmente não funcionava. E aí, no beta, eu consegui rodar o mundo jogando com pessoas sem sentir. O jogo realmente é muito fluido na questão do online. E funciona muito bem. Outra coisa também que a gente pode ver no beta, é o carinho que a Capcom teve com os personagens. Eu gostei muito de todos os personagens, por mais que tenha alguns ali, né? Que estão um pouco quebrados. A gente já tem um roster aí todo anunciado, né? Pro lançamento. E a gente tem nomes muito importantes, né? Coisa que no Street Fighter 5, quando foi anunciado ali, a gente se sentiu um pouco. Mas, de fato, eu tô muito empolgado com os personagens que estão vindo, os personagens que já foram anunciados pra DLC também. Eu tô muito feliz com todo o carinho que a Capcom tá trazendo, toda a transparência, né? E a minha expectativa é que esse jogo vai ser grandioso. Inclusive, as mecânicas. Gostei muito do Drive Impact, gostei muito do Drive Parry, por mais que pode acabar sendo meio roubado. Mas a parada que eu mais gostei, assim, disparado, é o comando moderno. O comando moderno trouxe amigos meus que sempre quiseram experienciar jogos de luta pra poder dar uma chance pro jogo. E isso, pra mim, é o que vai fazer a diferença no Street Fighter 6. Eu vi uma galera que já é mais pro player do jogo, entende mais questão de mecânica, reclamando dos comandos modernos, falando que é meio roubado. Mas, pra quem joga meio casual, assim, ou joga umas ranqueadas aqui e ali, pra mim, tava suave. E é uma porta de entrada muito interessante. Espero que a Capcom saiba balancear pra que fique tudo bem. Mas, é muito divertido trazer gente que não joga jogos de luta pra experienciar e se sentir em casa, sentir a vontade, conseguir soltar uns Hadoukings, sabe? E, bom, basicamente é isso. Eu tô muito empolgado, inclusive eu fiz a pré-compra, eu dei dinheiro pra Capcom, assim, é triste, mas eu tenho que ser honesto. E tô muito feliz com tudo que o jogo apresentou até agora. E dia 2, provavelmente eu vou estar em algum lobby online aí. Ruival, bora, mano, vamos fazer uma FTzinha. E é isso aí, muito obrigado, tamo junto. E aqui eu vou focar um pouco mais no World Tour, que foi onde eu brinquei mais. O World Tour seria o novo modo de onde você tem o seu personagem que começa treinando na academia do Luke. E isso pra mim é uma coisa fantástica por um simples ponto. Pra mim, desde quando eu joguei os primeiros de Street Fighter, eu falei, nossa, como seria legal eu criar um personagem dentro desse universo? E melhor, se esse personagem conseguisse aprender habilidades de outros personagens como se estivesse treinando com eles. E é o que vai acontecer nesse jogo. Você vai poder treinar junto com o Ryu, treinar junto com a Chun-Li, treinar, eu acho, com o Kane. Simplesmente eu não sei. Eu acho que todos os personagens a gente vai ter a oportunidade de conversar com eles e aprender as técnicas dele. Até porque o próprio trailer do Fighting Hub tem os caras usando os ataques do Dalsim. É que, sinceramente, eu acho um pouco engraçado ver o cara esticando com a roupa, assim, tudo junto. Mas tudo bem. E o Fighting Hub tem uma história até que bem simples, pelo menos que foi apresentada pela demo. E eu acho que é melhor assim. Não precisa de uma história com tanto enredo, a não ser o Bosh, que seria um dos nossos personagens que seria, eu acho, o nosso rival. Porque todo Street Fighter tem o seu rival, né? Todos os personagens têm o seu rival. Tanto que quando você tá fazendo a campanha do 4, que é o que eu lembro mais de cabeça, você tá zerando, por exemplo, jogando arcade com o Ryu. Você vai trombar no meio do caminho com o Sagat. Ou se você tá jogando com o Ken, você vai trombar com o Rufus. Isso no Street Fighter 4. Então, provavelmente, o Bosh vai se tornar o nosso rival, eu acho. Lembrando que isso aqui é só suposição, não tô confirmando nada. E também o fato de simplesmente você poder engajar em briga com, literalmente, qualquer pessoa que estiver na rua. Eu não estou zoando. Eu literalmente não estou zoando. Você pode puxar a briga com qualquer pessoa que estiver na rua. Se o NPC tiver um nível, você simplesmente pode puxar uma briga com ele. E é isso. E claro, como é uma demo, eu só tô limitado aos ataques, por exemplo, do nosso queridão Luke. Mas eu queria muito ter os ataques do Ryu. Eu imagino combinar os ataques do Ryu com do Ken. Nossa, isso é uma coisa incrível. Meu Deus do céu. Como esse jogo conseguiu me vender em uma demo? E não só esses personagens NPCs, como também vamos ter os inimigos que vão ter no meio do jogo. Que seriam os encounters, né? Seria pessoas mal intencionadas na rua que vão querer caçar briga com você. Nisso causando até brigas duplas. Se você estiver com outro personagem. E pra mim, só pra essa demo. E por tudo que esse jogo foi apresentado. Ele ganha nota de... Meia lua pra frente, soco. Só que meia lua três vezes. Ou seja, Metsu Hadouken. Incrível. Street Fighter 6 conseguiu me vender com uma demo. Eu tô repetindo isso muito, porque literal não tinha colocado fé nesse jogo. Desde quando ele foi apresentado a primeira vez. As poucas coisas que me chamaram a atenção foi esse modo do World to War. Então, querendo ou não, esse jogo conseguiu me vender com esses pontinhos. Mas e aí? Tu curtiu o jogo? Você compraria esse jogo? Comenta pra mim aí nos comentários. Deixa o seu like ao se não seja inscrito aqui no canal. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Deixa o seu like aí embaixo. Essa foi mais uma versão do TDE Review. E eu tô fazendo um formato novo. E é um formato que eu gostei. Eu tô falando isso no final da gravação, porque realmente eu gostei do jeito que eu gravei. E talvez saia vídeo com mais facilidade por conta disso. Lembrando mais uma vez, deixa o like aí, se inscreve e comenta. Se você compraria Street Fighter, se você já jogou algum desses jogos de luta que eu falei. Manda aí embaixo pra mim. Um beijo em vossa testa. E até o próximo review. Se cuida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho